E fala pra nós agora um pouco de como que você caiu no Auto Super. Essa história é... Me perguntaram isso ontem. É que você tá de blusa porque tá frio, né? É, eu tenho uma tatuagem. Ela tem uma tatuagem. Essa gosta de tatuar, né? Mas a tatuagem veio antes do trabalho que eu fiz. A paixão realmente veio antes. Eu sei porque você me contou o dia que nós nos conhecemos, mas a galera não sabe, então por favor, conta pra uma galera. Bom, eu era inscrita do canal e aí eu virei membra, tem uma membresinha no canal e eu era stage 3. E eu me apaixonei por aquele mundo, pelo jeito que eles tratavam os membros, né? Os inscritos, pelo conteúdo do canal e pela personalidade deles, né? Que eles são dois extremos, né? Bati no microfone. O Felipe e o Lucas são dois extremos de pessoas. E... Foi criando um amor muito grande. Então, eu almoçava assistindo Lista 10, eu... Tudo que era relacionado ao canal eu tava vendo primeiro. Ligava uma live e eu já tava lá dando meus comentários. E antes de entrar na AutoSup, aí eu fiz a tatuagem, e aí, obviamente, o pessoal me conheceu mais, né? Dentro da AutoSup. Já tinha um contato com eles por ser stage 3, que stage 3 tem um benefício de poder nas lives, nos churrascos. E aí, antes disso, fazendo um parênteses, eu tinha uma empresa de engenharia que eu prestava serviço pro ramo de gás e petróleo. Tava super bem, super encajada, ganhando bem, vida boa, tudo certo. Aí, eu recebo uma mensagem do Filipe falando assim, meu, você aceita ser as mídias... cuidar das mídias sociais da AutoSup? Eu parei o que eu tava fazendo. Que convite, né? Que convite. Eu parei o que eu tava fazendo, o coração disparou, eu tive um mini infarto, e falei, aceito. Eu não perguntei quanto, como, ia ser nada. Eu tenho formação em várias coisas, menos em marketing. Agora eu vou começar a pós em agosto em marketing, porque eu quero me especializar no que eu tô fazendo. E aí, eu falei, vou. E ele, assim eu é. E aí, eu comecei a trabalhar, e eu sou muito tímida, e eu tinha que aparecer, pra ser o rosto feminino da AutoSuper. E o que que eles queriam? Uma mulher que conhecesse de carro, que tivesse um carro, e que não fosse lá falar qualquer bosteja de pão, né? Acharam? Achou logo quem? E como eu tinha uma certa liderança com os Stage 3, que é minha família, eu chamo eles de minha família, acabou que eu cuido agora deles, do canal, das mídias sociais, das postagens, das respostas, dos sorteios, de tudo. Eu cuido de tudo do canal. Na parte de mídias. Tá tudo bem. Bate no caminhão da Lunar, desculpa aí a Lunar. E aí, eu saí, né? Eu tive que sair da sociedade, até meu sócio escreveu aí no Superchat. Eu saí da sociedade, e comecei uma nova profissão lá no AutoSuper. E eu falo, eu encho a boca o peito, pra falar que eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu amo o que eu faço, eu amo estar lá, e todo dia eu agradeço, eu ponho o pé lá, eu falo, obrigado. Eu olho aquele vermelhão, assim, atrás, eu falo, cara, eu tô aqui. Caramba, mas é. Tá realizando um sonho, né? Eu entendo, eu entendo o que você fez, a diferença é que eu fiz pela minha empresa. Certo. É que todo mundo falou que eu fui maluco também, né? Quando eu larguei um emprego de quase 10 anos, pra... É. Numa empresa que, é o sonho da galera aqui no ABC trabalhar, que eu trabalhar na Mercedes. É o sonho da galera. Não só da ABC. É, então. Eu trabalhava lá, quase 10 anos, e saí. Sim. Pra ser youtuber. É. Mas, ah, acho que sonho a gente não discute, né, cara? É. Mas eu não tinha sonho de trabalhar na Autosuper. Eu tinha... Foi uma oportunidade, caiu no seu colo, na verdade. E aí, tipo assim, minha vida mudou totalmente, todos os rumos da minha vida mudaram. Eu mudei como pessoa. Mas eu te entendo muito isso, quando você fala, ah, não foi sonho. Quando a gente criou as Marias, eu falava pra Maria, a Maria falou, ah, qual que é o seu objetivo? Eu falava, não tenho. Hoje? Não tenho o objetivo. Não, até hoje, você fala, o que você quer? Assim, aonde você quer chegar? Não tenho. Porque, assim, acontecem, são coisas que acontecem, que vem na nossa vida, que acho que mudam tanto, né? E que se tornam, acho que sonhos e metas, e etc. Acho que fazem parte de algumas coisas. E tá naquele mundo, como tem a mecânica lá dentro, e eu tô o dia todo com aquilo, eu aprendo demais. Meu, tô sem fazer nada, eu vou na mecânica, fico ajudando os meninos, fico mexendo nos carros, quero saber o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, onde tá chegando esse resultado, tudo. Então, eu tô aprendendo muito, tô crescendo muito como pessoa lá dentro. Ah, muito bom isso. Nossa, isso é da hora demais. Nossa, é muito da hora. Muito. Quando você me contou lá, eu falei, caramba, mano, que da hora, mano. Tipo, é seguir o sonho mesmo.